Fala galera dos bastidores, bem-vindos ao canal Bastidores da Arquibancada para vocês que estão chegando no nosso canal, já convidamos todos vocês a se inscreverem apertando esse botãozinho vermelho da tela, ativando o sininho para não perder nenhum conteúdo do canal. Galera, no jogo de ontem, durante a transmissão, o PVC, comentarista da partida, ele falou sobre um possível empréstimo, uma possível entrada de um dinheiro grande no Botafogo, cerca de R$ 70 milhões e isso serviria de fluxo de caixa para o Botafogo fechar o ano na temporada. Vamos explicar para vocês como funciona essa operação. Bom, o Botafogo tem um planejamento financeiro e pretende colocar, segundo o PVC e o presidente do César, R$ 70 milhões em caixa decorrente de um aporte que deve acontecer em breve no Botafogo. Tem dois caminhos do Botafogo conseguir esse dinheiro. primeiro, o primeiro é a venda de jogador e aí a gente está falando de Ca Alexandre, Canu, os jogadores especulados aí, que são os ativos do Botafogo. E o outro é o empréstimo internacional e esse empréstimo vai ser feito com taxas baixas, é comum no mercado. Outros clubes fazem esse tipo de empréstimo e isso ajuda no fluxo de caixa, acaba fazendo o clube rodar e depois, obviamente, você tem que repor e aí que está o perigo, se você não repõe, você vai ter um problema sério. Mas no caso do Botafogo é uma operação financeira, é um planejamento financeiro que o clube está traçando para fechar o ano, que segundo as contas do Botafogo, com R$ 95 milhões, o Botafogo quita o ano inteiro. Lembrando, galera, que o Botafogo está com salário em dia e o salário de abril será pago dentro da data prevista, ou seja, o Botafogo está rigorosamente em dia. A premiação do jogo de ontem também serviu para ajudar nesse planejamento. Muito importante que o Botafogo continue vencendo, isso ajuda na autoestima do torcedor, que ficou muito para baixo na temporada passada, ajuda no vestiário do Botafogo, que tem muitos jogadores remanescentes da temporada passada, dá aí uma confiança maior a esse elenco que está sendo montado. O Botafogo no jogo de ontem, ele se impôs como o grande que é contra times inferiores, tanto no Campeonato Carioca quanto na Copa do Brasil, mas ele se impôs aonde foi necessário essa imposição. Portanto, a gente tem que comemorar sim. Óbvio que o Botafogo tem várias deficiências. Ainda é um time fraco, na minha opinião, falta mais um lateral direito, falta um lateral esquerdo, falta um camisa 10, mais um atacante. A gente pode perder o Matheus Babi, enfim, o Botafogo é um clube que está se reorganizando, se reestruturando, mas a gente deve comemorar sim essas vitórias onde o Botafogo jogou muito bem essas partidas. Um outro assunto aqui do canal que gerou bastante comentários ontem durante a partida e após a vitória do Botafogo foi a estreia da narradora do Esporte TV, Renata Silveira. Ela foi presenteada pela diretoria do Botafogo com uma camisa personalizada no nome dela, carta de boas-vindas, um golaço de placa da diretoria do Botafogo. E eu vi opiniões divididas sobre a estreia dela como narradora. Eu vou falar aqui como opinião pessoal do Rafa, eu achei muito interessante você ter uma narradora feminina, ela deu um toque diferente. Ah, mas é muito diferente do que é tradicional. Exatamente, é um toque diferente. Ela respeitou os dois clubes, tanto o Botafogo quanto o Motoclube, que é um clube menor do que o Botafogo, mas ela tratou igual. Ela não entrou no mérito de questões que não fossem do jogo, então ela narrou o jogo, isso é outro ponto que eu achei bem bacana e positivo. Deu um toque pessoal de narração dela, foi uma primeira narração, vai se criar toda uma cultura em cima disso. É igual quando lançam a camisa do Botafogo, sempre quando lançam a camisa e tal, depois você acha bacana, é a mesma coisa. Então ela só vai ter progresso nessa trajetória. Parabéns a Renata Silveira, parabéns a diretoria do Botafogo, parabéns as mulheres, que mais um segmento que as mulheres estão atuando. Hoje, em toda a sociedade tem a presença feminina, no esporte não é diferente e a gente ficou amarradão com a narração da Renata. Na minha opinião, fez uma narração tranquila, sem mudar o tom de voz, narrou 5 gols do Botafogo, narrou o jogo, portanto, aprovado. Valeu galera! O que vocês acharam desse empréstimo do Botafogo, venda de jogadores, fluxo de caixa, narração feminina, estreia da Renata Silveira? Senta o dedo no like, comenta aqui embaixo, se inscreve aí no canal. Um abraço a todos, fogo neles!